E aí meus queridos players, Icky de novo na área e esse é o quadro Filmes Curte, onde eu sempre falo de filmes clássicos junto com várias infos e sem spoilers para você que não assistiu esses filmes. Se você é novo aqui no canal, curte filmes clássicos, Playstation 1, Action Figures e a saga Metal Gear Solid, já clica nesse botãozinho bonito aqui para se inscrever e acompanhar as novidades. E hoje eu trago uma edição especial de Halloween, trazendo nada mais nada menos que a franquia Slasher Halloween. Então, let's rocker! Saga criada pelo grandioso John Carpenter, Halloween se passa na maioria dos filmes na cidade fictícia de Haddonfield em Illinois e conta a história do psicopata Michael Myers, que com apenas 6 anos, em uma noite de Halloween, assassina friamente sua irmã mais velha a facadas. Após o incidente, Michael é enviado a um hospital psiquiátrico, onde fica preso por 15 anos e na véspera de uma noite de Halloween, escapa para poder continuar com a sua matança. A franquia conta com 9 filmes, então para o vídeo não ficar com umas 2 horas, eu vou falar brevemente sobre cada um e depois voltar a falar mais sobre Michael Myers. Eu vou falar pouco sobre o enredo, pois é muito fácil cair em spoilers. Além de que, na maior parte do tempo, a trama é composta por facas e facadas, seguida de esfaqueamentos e mortes por faca. Enche essa piranha de facada nas cordas, facada na barriga, facada na costrela, esculaste essa vadia, mata ela, mata ela, mata ela, mata ela, mata essa piranha, mata, mata, mata! O filme que abriu essa grandiosa saga foi Halloween, no Brasil com o nome de Halloween, a noite do terror, sendo do gênero terror slasher e lançado no ano de 1978. Ele foi dirigido e escrito por John Carpenter, o nosso João Carpinteiro, e co-escrito por Deborah Hill. Nesse filme acompanhamos o início da matança e vingança desenfreada de Michael Myers e sua assustadora máscara pálida, sem expressão. Aqui começa o primeiro capítulo da saga de Laurie Strude, interpretado por Jamie Lee Curtis. Seu primeiro papel e que a consagrou no cinema. Jamie pode ser citado por filmes como True Lies, onde atuou ao lado de Arnold Schwarzenegger, e um repeteco da sessão da tarde bem bem a boca, chamado Uma Sexta-feira Muito Louca. Aqui também conhecemos o Dr. Samuel Loomis, interpretado por Donald Plejans em quase todos os filmes da saga. Loomis é um psiquiatra que tentou tratar Michael desde sua infância e é obcecado por curá-lo de sua insanidade. Donald é mais conhecido por Halloween, mas já atuou, por exemplo, em Fuga de Nova York, que eu já fiz um vídeo aqui para o canal. Se você não viu, o link está aqui na descrição. Nesse filme, o ano é de 1978 e Laurie é perseguida por Michael em Uma Noite de Halloween, que é claro, durante o percurso faz várias vítimas. Dr. Loomis, que conhece o Michael muito bem, faz de tudo para tentar detê-lo. A nota do IMDB para Halloween é de 7,9 de 10, e ele tem aprovação de 92% no Root and Tomatoes. Algumas curiosidades sobre esse filme são, Carpenter se inspirou muito no clássico Psicose para poder filmar Halloween, tanto que Jamie Lee Curtis foi escalado para o filme porque é filha de Janet Leight, que atuou em Psicose. A música tema de Halloween foi criada pelo próprio John Carpenter, baseada num exercício de 5x2 que seu pai ensinou quando era jovem. O filme foi rodado em 21 dias durante a primavera de 1978, com um orçamento de apenas 325 mil dólares e faturando 47 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Devido ao baixo orçamento, não foi possível contratar um figurinista nem comprar roupas específicas para os personagens, então os atores usaram suas próprias roupas durante as filmagens. Existe uma cena no filme em que as crianças assistem na TV, o filme The Thing From Another World, de 1951, que posteriormente o próprio John Carpenter refilmou como o Enigma de Outro Mundo. Eu também já fiz um vídeo sobre esse filme aqui no canal e o link vai estar na descrição. Após o grande sucesso do primeiro filme, veio a sua sequência, Halloween 2. No Brasil, com o nome de Halloween 2, O Pesadelo, continua lançado no ano de 1981. A direção ficou agora por conta de Rick Rosenthal. John Carpenter e Deborah Hill ficam apenas no roteiro. O filme se passa em 1978 e continua exatamente da onde o primeiro filme parou, com o Dr. Loomis ainda procurando por Michael Myers. A nota do IMDB para Halloween 2 é de 6,5 de 10, e ele tem aprovação de míseros 29% no Root and Tomatoes. Mas essa nota aí é porque os críticos são os pés no saco mesmo. Algumas curiosidades sobre Halloween 2 são, na sequência, que foi filmada 3 anos depois do original, de Emily Curtis teve que usar uma peruca para parecer com o mesmo penteado que o seu personagem usava no primeiro filme. Existe uma cena no filme em que o porteiro e o guarda do hospital estão com a televisão ligada, exibindo o clássico A Noite dos Mortos Vivos, de 1968, do grandioso pai dos filmes de zumbi, George, a Romero. Encerrando a saga de Laurie Strode, é a vez da sua filha, Jimmy Lloyd, ser atormentada por Michael Myers. Começando com Halloween 4. No Brasil, com o nome de Halloween 4, O Retorno de Michael Myers, lançado no ano de 1988. A partir desse ponto, nem John Carpenter, nem Deborah Hill participam mais das produções dos filmes, porém sempre são citados pela criação de Michael Myers. A direção desse filme ficou por conta de Dwight H. Little, e o roteiro foi co-escrito por quatro pessoas. Ou seja, haja gente para substituir o nosso carpinteiro, né? Esse filme tem continuidade dez anos depois dos acontecimentos de Halloween 2. O ano é 1988 e Michael retorna a Haddonfield para perseguir a filha de Laurie, Jimmy Lloyd, interpretado pela jovem Danielle Harris. Donald Pleasians retorna novamente como Dr. Loomis. A nota do IMDB para Halloween 4 é de 5,9 de 10, e ele tem aprovação de 29% no Root and Tomatoes. Frisando novamente, críticos chatos. Uma curiosidade bacana desse filme é que nele, Michael aterroriza sem dó Jimmy Lloyd, que é apenas uma menina. E isso para a época foi algo bem chocante. Inclusive, Halloween 4 é considerado por alguns o melhor filme da franquia pós John Carpenter. Inclusive pelo Peter Griffin de Family Guy. No Halloween 4, o melhor filme de todos os tempos. Eu vi esse filme milhões de vezes. Como é que eu não percebi? Boa noite, eu sou o Michael Myers. Eu tenho grandes problemas psicológicos e vou descontar tudo em vocês. Logo na sequência veio Halloween 5. No Brasil, com o nome de Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, lançado no ano de 1989. Apenas um ano depois do seu antecessor. A direção agora foi de Dominique Otenin-Girard. Ele também foi o co-roteirista junto com Sean Bitterman. Daniel Harris e Donald Pleasians retornam como Jimmy Lloyd e Dr. Loomis, respectivamente. A trama se passa em 1989, um ano após o final de Halloween 4. Nesse filme, se tem início um processo de tentar explicar o porquê da força sobre-humana de Michael Myers e porquê dele nunca morrer. A nota do IMDB para Halloween 5 é de 5,2 de 10. E ele tem aprovação de míseros 14% no Root and Tomatoes. Críticos chatos, de novo. Uma curiosidade desse filme é que a casa de Michael Myers aparece como uma mansão gótica. Porém, nas versões anteriores, era pequena, seguindo o estilo vitoriano. Fechando a saga de Jimmy Lloyd, vem Halloween, The Curse of Michael Myers. No Brasil, com o nome de Halloween 6, A Última Vingança, lançado no ano de 1995. A direção aqui foi de Joe Chapelle, com o roteiro de Daniel Ferencz. Donald Pleasians retorna como Dr. Samuel Loomis. Porém, Jimmy Lloyd, agora mais velha, é interpretada por Jace Brand. Aqui temos um novo protagonista, Tommy Doyle, personagem que aparece criança no primeiro filme da saga. Mas aqui um adulto e interpretado por Paul Rudd, que está em alta nesse ano de 2015 por seu papel como Homem-Formiga da Marvel. O filme se passa em 1995, seis anos depois de A Vingança de Michael Myers. Fecha a saga de Jimmy Lloyd e tenta explicar por meio de conspirações o porquê de Michael Myers ser o que ele é. E isso foi algo que não agradou muito os fãs. Por isso, ele é um dos filmes que tem a nota mais baixa no IMDB, com apenas 4,9 de 10. Reprovação de apenas 6% no Root and Tomatoes. Os críticos massacraram. Não é um dos melhores, mas, pô, 6%? Uma curiosidade triste sobre esse filme é que ele foi o último de Donald Pleijans, que nasceu em 5 de outubro de 1919 e faleceu em 2 de fevereiro de 1995 na França, participando de aproximadamente 150 filmes de todos os gêneros. E, é claro, imortalizado como Dr. Loomis. Aqui se encerram os seis primeiros filmes da saga, na maioria compostos por numerais. Como você deve ter notado, eu pulei Halloween 3, A Noite das Bruxas. Isso porque, apesar do título de Halloween, esse filme não tem absolutamente nada a ver com a história de Michael Myers. E é um filme bem meia boca. Agora, vamos com Halloween Age 20, 20 Years Later. No Brasil, com o nome de Halloween H20, 20 anos depois. Lançado no ano de 1998. Dirigido dessa vez por Steve Miner e escrito por Robert Zappia e Matt Greenberg. Aqui, voltamos à saga de Laura Strude, interpretada novamente por Jamie Lee Curtis. Fora ela, também temos seu filho John, interpretado por Josh Hartnett, cara conhecido em muitos filmes. Como, por exemplo, 30 Dias de Noite, de 2007. Esse filme se passa em 1998, 20 anos depois de Halloween 1 e 2. Ignorando todos os eventos dos filmes 4, 5 e 6. Aqui, Laurie fingiu sua morte e mudou de nome para tentar escapar de Michael. E vive agora na Califórnia com seu filho John. Porém, na data de Halloween, Michael retorna para atormentá-la. Halloween H20 foi um filme bom para a franquia. Pois acabou por ressuscitá-lo em um formato mais atualizado para os anos 90. Com muitos adolescentes levando facadas. Facada na barriga, facada na costela. A nota do IMDB para H20 é de 5,6 de 10. E ele tem aprovação de 51% no Root and Tomatoes. Para você ver que agora até os críticos deram uma nota maior para o filme. Algumas curiosidades sobre Halloween H20 são. Existe uma cena em um quarto de garotas que aparece um clipe de Pânico 2 de 1997. Essa inserção é uma espécie de agradecimento pelo clipe de Halloween que aparece em Pânico de 1996. Ao término dos créditos finais, aparece uma mensagem que dedica o filme em memória de Donald Pleijans. Agora vem o filme que eu já aviso que para mim é o pior de todos. Halloween Resurrection. No Brasil com o nome de Halloween Ressurreição lançado em 2002. Retornando com a direção de Rick Rosenthal, que foi o responsável por Halloween 2. E o roteiro de Sean Hood. O elenco conta novamente com Jamie Lee Curtis como Laurie Strode. Aqui Michael está cansado da vida de matança e resolve tirar umas férias na sua velha casa abandonada em Haddonfield. Mas quando ele chega lá, estão fazendo reality show na residência. O resto já é meio óbvio, né? Facada na barriga, facada na costela. Esse é o filme que tem a menor nota do IMDB, com apenas 4,1 de 10. Já no Root and Tomatoes, os críticos foram generosos até demais. Dando aprovação de 12%. Algumas curiosidades sobre esse filme são Três finais diferentes foram rodados para Halloween Ressurreição. O orçamento do filme foi de 15 milhões de dólares. Mas assistam e depois me digam onde vocês acham que foi gasto tanto dinheiro assim. Depois do fiasco desse filme, a série foi rebutada. Halloween. No Brasil com o nome de Halloween O Início, foi lançado no ano de 2007. Agora dirigido e escrito pelo grande músico Rob Zombie. Que já vinha se aventurando em filmes de terror. Como em sua obra A Casa dos Mil Corpos, de 2003. Laurie Strode aqui é interpretada por Scott Taylor Compton. E o papel de Dr. Loomis aqui ficou com Malcolm McDowell. Que foi o Alex, do Laranja Mecânica, de 1971. Esse filme reinicia a saga com uma perspectiva um pouco mais explicativa no quesito da psicopatia de Michael Myers. Que ao invés de 6 anos, tem 10 anos. Mas apesar disso, esse filme preserva o mistério do começo da saga. Não explicando o porquê da sua força sobrenatural. A nota do IMDB para Halloween é de 6,1 de 10. E ele tem aprovação de 25% no Root and Tomatoes. Não vou nem falar dessa porcentagem dos críticos. Algumas curiosidades sobre esse filme são. Michael Myers jovem foi interpretado por Daeg Fert. E existe uma cena em que seu padrasto fala que ele é louco. E que quando crescer vai cortar suas bolas fora e mudar seu nome para Michelle. Em 2008, Daeg Fert fez uma ponta no filme Hancock. Ele foi aquele moleque que ficava chamando o Will Smith de Otário. E o nome dele lá era Michelle. Me chama de Otário. Mais uma vez. Otário. Faleceu. Além dos personagens principais, o elenco contém um easter egg cinematográfico atrás do outro. Então, vou citar alguns e os papéis que eles já fizeram. A mãe de Michael é Sherry Moonzombie, esposa de Rob Zombie. Ela aparece em todos os filmes que ele produz e quase sempre tem uma cena dela nula. Um dos guardas do sanatório é Bill Mosley. Que foi o Chop Top de O Massacre da Serra Elétrica 2. E o Capitão Derite de Uma Noite Ilucinante 3. O guarda gente fina que cuida de Michael no sanatório é Danny Trejo, o machete. E conhecido também por ser o barman na trilogia Um Brinque no Inferno. O xerife de Haddonfield é Brad Dourif. Ator que fez Charles Lee Ray e a voz de Chucky na saga Brinquedo Assassino. E pros nostálgicos da saga, Daniele Harris, que foi a protagonista de Halloween 4 e 5, também está no elenco, mas agora adulta e com uma moça bonita. Moça bonita. Moça bem feita. Moça formosa. Adrienne Liberbeau, a esposa de John Carpenter, fez uma ponta no filme. Mas a cena acabou sendo cortada na edição final. Sequencialmente ao reboot veio Age 2, Halloween 2. No Brasil, com o nome de Halloween 2, lançado em 2009. Novamente nas mãos de Rob Zombie. O elenco conta com praticamente o mesmo time do filme anterior. Com exceção do jovem Michael Myers. Agora interpretado por Chase Wright Vennick. A história segue exatamente de onde o filme anterior para. Mas Michael Myers, como sempre, espera até o próximo Halloween para poder atacar novamente. Esse filme traz alguns elementos mais místicos e sobrenaturais. O que não agrandou muitas pessoas. Já eu, particularmente, gostei. A nota do IMDB para o Halloween 2 é de 4,9 de 10. E ele tem aprovação de 19% no Root & Tomatoes. Realmente, críticos não são fãs de filmes de terror. Algumas curiosidades são. Laurie Strode aqui tem um visual mais adolescente e rebelde. E possui uma foto de Charles Manson em sua cama. Esse é o primeiro filme da saga onde podemos ver claramente Michael Myers caminhando sem a sua famosa máscara. Muitos falam que esses dois filmes de Rob Zombie são ruins. Coisa que eu discordo completamente. E eu acho que quando se trata de reboot ou remake, esperar algo que supere o original é impossível. O primeiro Halloween para mim está em um pedestal. Sem dúvida seria indigno compará-lo com um reboot. Mas Zombie soube deixar Michael Myers mais aterrorizante do que nunca. E apesar da pitada de misticismo, ele não tentou explicar o personagem. Mantendo mistérios sobre seus poderes abertos a teorias. O que foi a intenção de John Carpenter no filme original de 1978. Fora que Rob Zombie foi o diretor e roteirista sozinho. E para quem fala que os reboots são ruins, recomendo verem Halloween 6 ou Ressurreição. Aí sim dizerem qual filme é ruim. Uma curiosidade sobre a saga em geral, é que você sempre verá acreditado o nome do produtor Mustafa Akkad. Pois ele sempre esteve envolvido na produção de todos os filmes. Com exceção dos dirigidos por Rob Zombie. Os quais iria participar, mas infelizmente faleceu em 2005. Devido aos ataques terroristas ocorridos na Jordânia. Para você que ainda não viu nenhum dos filmes. Ou até mesmo já viu e não entendeu a linha cronológica. Podemos considerar 5 linhas cronológicas diferentes na saga Halloween. A primeira seria considerar apenas o primeiro filme como sendo a história original. Pois o final é aberto a interpretações. E o próprio John Carpenter disse que fez isso de propósito. E nunca teve intenção de seguir a história. Mas por insistência acabou por escrever Halloween 2. Então a segunda linha seria Halloween 1 e 2. Considerados por muitos a história original. Por serem os únicos com participação direta de Carpenter e Debra Hill. A terceira linha seria Halloween 1, 2, 4, 5 e 6. Que são a saga de Laurie Strode e sua filha Jamie Lloyd. Já a quarta linha seria Halloween 1, 2, H20 e Ressurreição. Que tratariam apenas de Laurie Strode. Nessa linha do tempo ela nunca teve a sua filha Jamie Lloyd. E por fim a quinta linha cronológica seriam os reboots de Rob Zombie. Contando com Halloween 1 e o início de 2007 e Halloween 2 de 2009. Mas caso for assistir todos os filmes agora. Eu recomendo que veja eles na ordem de lançamento mesmo. Agora vamos falar mais sobre Michael Myers. E não, ele não tem nada a ver com o Mike Myers. E aí, broto? Michael Myers, também conhecido como The Shape ou Boogie Man, é um assassino frio descrito na saga como um ser sem nenhuma razão, nenhuma consciência, nenhuma compreensão, nem mesmo o mais rudimentar sentido de vida ou morte, de bem ou mal, certo ou errado, sendo puro e simplesmente o mal encarnado. Suas armas favoritas são facas, mas por vezes utiliza de machados, objetos pontiagudos ou pedaços de madeira. Armas de fogo nunca, jamais. Ele sempre aterroriza suas vítimas, as deixando à beira da loucura, perseguindo-as sem nunca falar sequer uma palavra, nem mesmo quando é ferido. Michael Myers é dono de uma força descomunal e já foi esfaqueado, levou tiros no peito e nos dois olhos, teve seu corpo completamente queimado, entre outras injúrias e sobreviveu. Em toda a saga, Michael fez 148 vítimas, perdendo apenas para Jason Voorhees, de sexta-feira 13, que contabiliza 165 vítimas no seu currículo. Inclusive, vale citar que apesar da popularidade maior de Jason, que também conta com mais filmes, ele foi inspirado em Michael Myers. Tanto que Halloween é de 1978 e Jason aparece como um assassino mascarado apenas em sexta-feira 13, parte 2, de 1981. Halloween, inclusive, foi um dos filmes que popularizou o gênero slasher, apesar de não ser o primeiro. Slasher, para quem não sabe, é qualquer filme de terror envolvendo assassinos psicopatas que matam aleatoriamente, por muitas vezes mascarados. Para criar Michael Myers, John Carpenter se inspirou em um garoto que conheceu durante uma viagem de estudo que fez a uma instituição de saúde mental no Kentucky. Carpenter visitou os dentes mentais mais graves. Entre eles, havia um rapaz com cerca de 12 anos que lhe fez um olhar esquizofrênico e maligno. Carpenter o descreveu como perturbador, assustador e completamente louco. Daí então levou a ideia para o filme. A máscara escolhida para Michael foi a mais barata encontrada em uma loja próxima ao local de filmagens do primeiro filme. E é igual a usada por William Shatner no filme The Devil's Reign, de 1975. William Shatner, para quem não sabe, é o ator que interpretava o Capitão Kirk, de Jornada nas Estrelas. Obviamente, a máscara sofreu algumas modificações. Foi pintado de branco e o contorno dos olhos foi alterado. Segundo Carpenter, a máscara de Michael tem um sentido metafórico. O assassino poderia ser qualquer um ou ninguém. Isso se demonstra no assassinato de Judite em primeira pessoa no filme original. De 1978 a 2009, seis atores diferentes já usaram a máscara de Michael Myers. No Halloween original, temos Nick Castle. Já em Halloween 2, temos Dick Warlock. Em Halloween 4 e Halloween 6, George Wilbur. Em Halloween 5, temos Don Chanks. Em Halloween H20, Chris Durand. Em Halloween Ressurreição, temos Brad Laurie. E nos reboots de Rob Zombie, temos Tyler Mane. Que eu não comentei antes, mas foi o Dentes de Sabre no filme X-Men de 2000. De todos os atores citados, apenas Tyler Mane e George Wilbur atuaram duas vezes como Michael Myers. Em 2007, a Dimension Filmes cogitou a realização de um encontro entre as séries Halloween e Hellraiser. No mesmo estilo de Fred vs Jason, de 2003. Porém, envolvendo os personagens Michael Myers e Pinhead. Uma enquete foi aberta no site oficial da série, mas como os fãs não aprovaram a ideia, ela foi descartada. Nesse ano de 2015, Michael Myers ficou em primeiro na lista dos 10 melhores vilões slashers para o site Fandango. E em 2014, em primeiro entre os 10 maiores vilões de sempre do terror. Para a revista Rolling Stone. Em um estudo psicológico realizado em 2005 pela Universidade da Califórnia, foram ouvidas 1.166 pessoas. Com idades entre 16 aos 91 anos. Um dos temas foi a compreensão da insanidade humana. Tendo como opção para resposta vários personagens de terror do cinema. Michael Myers ficou em segundo. Atrás apenas de Hannibal Lecter. Michael também fez uma aparição especial no jogo Call of Duty Ghosts. Em uma DLC chamada Onslaut. Onde era um personagem jogável. Para você aí que é colecionador, assim como eu. Existem várias actions figures dos filmes. Como por exemplo, algumas versões produzidas pela NECA. McFarlane. Reaction. Mesco. E Funko. Enfim. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você curtiu, clica em gostei aqui embaixo. Comente aí se você já conhecia Halloween. Se assistir agora, volta aí e diz o que achou. E é claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. De coração mesmo. Um feliz Halloween. Um grande abraço a todos. E até daqui a pouco. Keep a Rocker. Pô Mike, olha só que bacana. Halloween vai ter um especial sobre os seus filmes. Isso não é bacana, cara? Diz aí pra mim. Não é legal pra caramba? Pô, cara, vai ser um especial sobre a saga Halloween, velho. Você não curtiu, Michael? 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 Não! Michael! Michael, não, Michael! Não! Ai, ai, ai!